Atenção Brasil, a reportagem acaba de ficar pronta, aí está. A polícia de São Paulo no comando da delegada de homicídios, doutora Elisabeth Sato. A polícia fez um trabalho certeiro, já conseguiu chegar ao primeiro suspeito de ter participado da série de assassinatos, neste caso da festa do sexo em São Paulo. Foi um trabalho difícil, a polícia está agindo numa área dominada pelos PCC, mas por determinação da doutora Sato, a polícia foi pra cima com tudo. E a partir da prisão deste homem, é possível chegar até o restante da quadrilha, que teria matado quatro jovens depois de um baile funk. Veja os detalhes. Bandido perigoso, juiz do Tribunal do Crime, na cadeia. Uma mulher chega na delegacia para contar tudo o que sabe sobre a chacina que revoltou uma comunidade na Zona Leste de São Paulo. O que ela vai revelar sobre o crime brutal? Por que os bandidos lutaram tanto para impedir a investigação? A polícia não é bem recebida por aqui. Com medo, moradores não querem a presença de investigadores na cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. O receio é de despertar a fúria da facção criminosa, que há anos toca o terror por aqui. Bandidos fortemente armados, que dão as cartas do jogo aqui na região. E para quem tenta trapacear, a punição é a mais severa possível. Nesta praça, aconteceu o baile funk que acabou com a condenação de quatro jovens. Kelvão, Brunão, Mancha e Jojo foram vítimas do Tribunal do Crime. O que a polícia já sabe é que os quatro rapazes estavam num baile funk. Um baile proibido, desses que, de acordo com a polícia, há muita droga, facções criminosas e muita coisa errada. E esses meninos eram da turma do fundão. Eles não gostavam de ir embora cedo, não. Pelo contrário, a música já tinha baixado, muita gente ido embora, mas eles eram persistentes. E ali encontraram outras quatro garotas. Até que tiveram uma ideia. Conversa vai, conversa vem. As quatro garotas foram convidadas para um after. Uma festa particular na casa de um deles. A festa da perversão. E elas aceitaram. Só que ali naquela casa, depois de muita algazarra, uma delas decidiu sair mais cedo. Diz que iria pra casa. Os investigadores dizem, e já descobriram, só não contam como ainda, pra não atrapalhar esses serviços da polícia, é que essa garota não foi pra casa, como ela disse. Muito pelo contrário. Teria procurado o chefão do tráfico de drogas ali na região e contou que foi estuprada pelos quatro garotos. A polícia não sabe se de fato ela foi estuprada, ou de repente teve uma discussão com os meninos, e por isso criou essa história pra se vingar. O fato é que o chefão do crime acreditou na história contada por essa menina e tomou uma decisão. Brunão, Kelvão, Mancha e Jô Jô deveriam ser julgados. E julgados pelo tribunal do crime. E foi exatamente o que aconteceu. No júri popular do PCC, todos recebem a pena máxima. Torturados e mortos. Os corpos foram encontrados enterrados em covas rasas, nessa região de Matagal, em Ferraz de Vasconcelos, Grande São Paulo. Foram os próprios parentes que acharam as vítimas. Nas redes sociais, amigos fizeram homenagens e pediram justiça. Fizeram até arrancadões pra pedir que o crime não ficasse impune. Eles têm certeza de que os jovens não praticaram nenhum estupro. Mas nada que eles falaram convenceu os juízes do tribunal do crime. Com a prisão do bandido, que acaba de ser levado aqui pra delegacia, e com o depoimento dessa mulher que decidiu abrir o coração, falar o que ela sabe, a polícia acredita que muito em breve vai descobrir a real motivação desse crime. E principalmente, o homem, o homem que foi preso, não deve ter agido sozinho. Quem eram os outros bandidos? Quem deu a ordem? O que mais a polícia ainda precisa descobrir? Coisa que deve acontecer nas próximas semanas ou nos próximos dias. Bruno, Kelvin, Cauã, Jonathan. Todos tinham entre 16 e 19 anos. Para as famílias, menores honestos e trabalhadores. Um destino trágico e triste. Já para os chefes do PCC, agora são apenas quatro cartas fora do baralho. É o que acontece com quem tenta mudar as regras do jogo que impera no crime organizado.